Música Muito bom dia galera do canal 27 da NET Estamos ao vivo nesta manhã de quinta-feira em São José do Rio Preto Choveu, está gostoso, mas Rio Preto tem aquele clima tropical Essa região respira aquele clima tropical, gostoso E com certeza respira o sertanejo também, respira o rodeio também Nós estamos ao vivo aqui diretamente na sede Arena CP Delegado Pinto de Toledo 2265 Estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira em Rio Preto Eu digo que na verdade o Edinho Araújo é uma lenda viva Da política brasileira E o cara que na verdade na minha concepção fez história como prefeito Em São José do Rio Preto É sempre uma honra receber o prefeito, deputado Edinho Araújo Que na verdade já virou filho da nossa querida Rio Preto Edinho, eu queria primeiramente te cumprimentar Um abraço por favor Deputado Edinho Araújo Que foi eleito pela terceira vez prefeito Da nossa querida São José do Rio Preto Eu tenho algumas perguntas a fazer Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 27 da NET Pelo Face do Arena News TV E pelo Face do Carlinhos Pedro Quero aproveitar este momento Agradecer a toda a direção do canal 27 Ao Paulinho, ao Sérgio A todos aqueles que comandam agora essa nova empreitada O canal 27, Red Shop TV Aqui de São José do Rio Preto E vocês que nos acompanham pelo Facebook em Rio Preto A região e o Brasil Mundo Através do ArenaNewsTV.com.tv E também pelo Face do Carlinhos Pinheiro Está aqui o prefeito eleito Edinho Araújo Edinho, é sempre uma honra te receber Não é só aqui não Eu fico honrado de receber você pela primeira vez Mas nós já andamos aí pelo mundo lá fora Recentemente tivemos aí no jogo do Rio Preto e Sertãozinho Para amenizar toda a diretoria do Rio Preto Através do Sr. Alho Ribeiro Eu sei que você é rio pretense Você é americano E tivemos em Santa Fé sua terra também Numa grande festa em Santa Fé Me parece o ano passado Muito obrigado por ter vindo Parabéns pela conquista Boa tarde, bom dia, bom dia Bom dia, muito obrigado Carlinhos Um prazer grande estar aqui Nesse seu programa Eu já tinha concedido muitas entrevistas a você Nos rodeios, nos estádios de futebol Em diversas outras ocasiões Mas estar aqui na sua casa Nesta sede Gostou? Gostei muito Você tem uma sensação Uma hora que você está no campo Você está realmente num sítio Numa chácara E você tem isso dentro da cidade Isso mostra esse seu lado sertanejo Que você incorpora como poucos Eu diria Portanto, eu quero parabenizá-lo Pelo seu programa Que tem um jeito A cara de Rio Preto E da nossa região Obrigado, prefeito Por favor, fique à vontade, Adin O Adin, que na verdade Até o dia 30 Deputado Federal O bacana é que o Adin É um histórico muito invejável Histórico que, na minha concepção Dispensa todos os adjetivos Comentários Pelo homem público Que é Por onde passou Fez grandes amizades Durante Duas vezes Prefeito de Rio Preto Fez uma administração Que dispensou Marcou para a história Eu, particularmente Penso assim Marcou para a história De São José do Rio Preto O bacana é que o Adin Foi eleito Pela terceira vez Prefeito de Rio Preto Com 113.377 votos Em São José do Rio Preto E foi, na verdade O Adin Que ele é filiado Pelo PMDB E prefeito De 2001 A 2008 Quatro vezes Deputado federal Três vezes Deputado estadual E, na verdade O Adin É o prefeito Que realmente Rio Preto escolheu Eu queria aproveitar Esse momento também Agradecer os bastidores É o China Que está por aqui O fotógrafo O Fabrício Obrigado, Fabrício O Marcinho Suveira O Coronel Luiz Vicente Que está nos acompanhando Nos bastidores Fez um trabalho excepcional À frente da Polícia Militar De Rio Preto Parabéns, Vicente Que está por aqui Juju Cisoto Que está por aqui também Repórter e Revelação Senegrafista Robinho Jair Vilasboas O Felipe Rafael Daniel Toda a equipe aí Da revista Country Fever A grande mídia Do Rodeio Nacional Dez anos A única mídia mensal Do Rodeio Oficial de Barretos Prefeito Eu tenho várias perguntas aqui Eu sempre falo que Eu sempre falo que Rio Preto É a capital sertaneja A capital do Rodeio A capital de tudo aqui O próprio Paulo Emílio Esteve aqui recentemente E comentou que Rio Preto Precisa urgente De um recinto Uma arena multiuso Eu tenho várias perguntas Eu já queria começar Para falar sobre Sobre um recinto Rio Preto Tem um recinto Alberto Bertel Lucato Recinto de Exposições Que não comporta Um evento ali Um Vila Mix Não comporta um Vila Mix Não sei se o Rio Preto O Rodeio Country Bus Comporta tanta gente ali Pela estrutura Pelo espaço Que não é adequado Então eu sempre briguei Desde 1990 Pelo recinto Arena multiuso Eu queria que você já Se possível Se há essa possibilidade Na sua gestão De se fazer Uma arena multiuso Eu vou citar Como Fernandópolis Arena multiuso De Fernandópolis Que hoje É o cartão postal Da região do Oeste Rio Preto sim Tem essa condição De se ter uma arena Multiuso em Rio Preto Bom dia, prefeito Bom, mais uma vez Carlinho A alegria de estar aqui Na sua casa Para participar Deste programa Que é sem sombra De dúvida De grande audiência Em São José do Rio Preto E em toda a nossa região Nós vamos tão logo Venhamos a assumir A Prefeitura Que é dia 1º De janeiro De 2017 Nós queremos Fazer um grande debate Sobre este tema Que comporta Uma discussão Tendo em vista O que ele representa Para a economia E para A identidade Da cidade Nós temos que aproveitar Sempre eu parto da tese De que nós não temos Que inventar a roda Nós temos que ver O que é Que a cidade Já tem de vocação Você tem que ir Dali para frente Você não tem que Inovar Muita coisa Que realmente Não tem a ver Com a característica Com a vocação Da cidade Você tem que aproveitar A vocação De São José do Número Sim Concorda com isso? Sim, sim, sim Depois O que fazer Para que nós possamos Avançar ainda mais Nesse setor Temos perspectiva Porque nós precisamos De viver E nós vivemos De entusiasmo Não é? Vivemos de ideias De propostas Que ficam de pé E esta questão Esta proposta De um recinto De Que possa ser utilizada Que você chama De um de outros Que temos em outras cidades Eu fui Você também esteve lá No Vila Mix E no que esteja Dois eventos Maiúsculos Que ocorreram Num espaço De Oito dias Sete dias De diferença Em pontos Diferentes Um no recinto De exposição Do Vila Mix E um que esteja No estádio Do Rio Preto Paulo Emílio está no ponto Paulo Emílio Paulo Emílio está nos acompanhando Um abraço ao Paulo Emílio O Paulo Emílio está dizendo o seguinte Que Rio Preto Paulo Emílio A você Pela sua conquista Como prefeito Está nos acompanhando Paulo Emílio Paulo, um abraço Um abraço ao Paulo Emílio Está nos acompanhando Paulo Emílio Está aqui o prefeito De Rio Preto Fiz questão de ligar para o Paulo Para falar que você Estaria conosco aqui Participando ao vivo E eu acho que o Paulo Emílio Na minha concepção É um dos maiores Ou talvez O maior empresário E criador De touros de pudo De rodeio No Brasil E na verdade O Paulo Tudo começou Com a novela Na Raiz da Trovão Rio Preto Em 91 E eu me lembro Que a novela Na Raiz da Trovão Era passada Hoje Hoje é Rede TV Mas naquela época Rede Manchete Então o Paulo O Paulo é um cara Que tem que tirar O chapéu sim E o Paulo Que realiza O terceiro Maior rodeio Do Brasil Que é o Rio Preto Rodecal Tribus Este ano Foi 20 anos De Rio Preto Rodecal Tribus E o Paulo Na verdade Prefeito Adin Deputado Adin E na Ux Assume agora A Prefeitura De Rio Preto Em janeiro De 2017 Está comentando Aqui com a gente Está no ponto Que na verdade Rio Preto Necessita sim De uma arena multiuso Segundo o Paulo Emílio 21 anos De Cal Tribus Sim Prefeito O Paulo Está dizendo o seguinte Possibilidade Em 2018 Rio Preto Você tem uma arena multiuso Paulo Emílio Bom Paulo Emílio Eu não estou conseguindo Porque quem está te ouvindo É só o Carlinhos Eu não estou te ouvindo Vê se há possibilidade De colocar o Paulo Na ímbrida Aí por favor Mas você Reproduz Tudo bem Eu me sinto também Participando Desta Desta conversa Que você Estabelece Através Desta tecnologia Com o Paulo Emílio Quer dizer que eu conheço O Paulo Emílio Há muitos anos Eu acho que Você Talvez Não Não empate comigo Neste tempo De conhecimento Eu conheço o Paulo Emílio E ele sabe disso Ele vai te confirmar Desde quando Nós temos Esta relação De amizade Sim Mesmo quando ele Ainda Ele era apenas Um apaixonado Pelo rodeio Ele era apenas Um apaixonado Depois ele virou Esse grande empresário Se transformou Nesse grande empresário Está aqui no ponto Que você participou Junto com ele No lançamento No novela Na novela América Você esteve com ele Na época Na novela América Foi lançamento E você esteve lá Uma coisa assim É isso? É Mas a nossa Relação de amizade Vem de muito antes Então eu quero dizer Para o Paulo Emílio Para você Carlinho E para todos Que nós vamos Abrir um grande debate Porque É preciso Que a cidade Participe Quando você tem Um grande debate E você tem Uma conclusão Que vem desse debate Dessa participação Isto A tendência É que o resultado Seja muito melhor E acertado E acertado A rigor O município Tem condições De investir De aplicar Numa arena Múltiplo uso Eu acho difícil Hoje tendo em vista A grande crise Que se estabelece E a dificuldade Que temos na saúde E na educação Basicamente Que são atribuições Indelegáveis Da prefeitura Mas O prefeito Ele tem que ser O grande líder Fomentador Do desenvolvimento Com certeza E isso está Diretamente ligado Ao desenvolvimento E quantos Empreendedores Nós temos Em diversas áreas Nesse setor O Paulo Emílio Lidera Tem uma cabeça Boa Não só Dos rodeios Nacionais Mas também Internacionais O que nós queremos Posicionar Rio Preto Que já tem Uma posição Na região No estado No país Mas Queremos Uma posição Internacional É isso Que nós temos Que buscar Nós temos Que sonhar Grande Porque Rio Preto Não se pede nada Para Barretos Rio Preto Rio Preto Eu vejo que eu recebo Aqui de terça-feira No Arena News Grandes empreendedores Do Rodei Mais grandes empreendedores O presidente Rússio esteve aqui E falou Rio Preto tem Sem condição De estar lá Do lado Com Barretos Não é só Para o Rodei Não Fazeram Para fazer A exposição E na verdade A Expo de Rio Preto Caiu muito De qualidade Até queria aproveitar O gancho A Expo de Rio Preto Em 2017 Precisa voltar Não é prefeito Como era antes Na verdade Eu vejo que a Expo de Rio Preto De três anos Para cá Ela acabou Exatamente Eu quero dizer Que eu era criança E eu me lembro Que o meu pai Vinha trazer animais Aqui para a exposição Pois é Da festa Da exposição De animais Está certo Que eu não sei Se ocorria Simultaneamente Isso eu não tenho Lembrança Porque eu era criança Se havia rodeio Mas O forte Que rodeio em cavalo Era a exposição De animais Então nós precisamos Voltar A realizar Aquilo que é tradição Ampliar Todos esses eventos E Porque isso gera economia É o segurança Que tem o trabalho Que tem o emprego Que tem a renda É o O garçom Enfim Gira a roda Da economia É o turismo Que hoje É fundamental As pessoas Querem se divertir Querem se encontrar Através da música Através dos rodeios Então O Paulo Emílio E você Que é um entusiasta Obrigado Desta tese Você pode ter Absoluta certeza De que nós vamos Estabelecer Uma grande discussão Para tomarmos A melhor decisão É isto Que me preocupa É isto Que eu tenho em mente E nós vamos Fazer isso Muito Em breve Então logo Nós venhamos Assumir A prefeitura De Rio Preto Você comentou Que você esteve No festejo No Vila Mix Recentemente Na coluna agora Do Dia da Região De domingo Você disse Que Rio Preto Se tornaria A capital da música Devido aos grandes eventos Que acontecem aqui Eu sempre falei Que Rio Preto Tem que ser a capital Da música Sim Mas também Ter essa responsabilidade Não sei se você concorda De ser a capital sertaneja Se os grandes cantores sertanejos Aqueles que sobrevivem Do rodeio Da música Moram no Rio Preto Então Há essa possibilidade De Rio Preto Se vir A ser a capital Na verdade Sertaneja Porque na teoria Na teoria sim Rio Preto É a capital Country É a capital sertaneja Na prática Você acha que Rio Preto Na verdade Tem essa responsabilidade Prefeito De ser a capital sertaneja Eu conversando Há 20 dias atrás Com o senhor Antônio Fegredo De Adolfo Um dos maiores Conhecedores do cavalo Ele falou que Essa região Cada 30 quilômetros 20 que você Anda Na região de Rio Preto Tem aras Então Rio Preto A região Respira assim O agronegócio O cavalo O rodeio O sertanejo O próprio Osmar Guares Que esteve aqui Há dois meses E comentou Que O mercador de tratores É a empresa Que mais vende Trator no Brasil É Rio Preto Então você Concorda que Rio Preto É o point É o centro Das atenções No rodeio No sertanejo Na pecuária No agronegócio Você acha que Rio Preto Sim Pode ser a capital Sertanejo do Brasil Olha Eu quero dizer Da minha identidade Que eu tenho Com a música sertaneja Não sei se eu já Te confessei Sim Mas aquele filme Estrada da Vida Do milionário José Rico Que fez sucesso Na China Fez sucesso Na Venezuela De bilheteria E de outros países E que aqui no Brasil Também E quantas pessoas Eu encontro Que eu tive Uma ponta Nesse filme Era na época Que eu me lembro Que era Uma artista global A Nádia Lipe E tantas outras figuras E o diretor do filme É o Nelson Pereira Dos Santos Que é imortal Ele pertence A Academia Brasileira De Letras Então pra bom Isso pra Apenas Pra te confessar Da minha identidade Com a música sertaneja Você é um homem sertanejo Há muitos anos Você é um homem sertanejo Tá certo Há muitos anos Eu estou identificando Eu só lamento Não saber cantar E nem tocar um violão Porque se eu fizesse isso Talvez a minha vida Tivesse tido Outro caminho Mas Tá na alma Da nossa região A música sertaneja Quantas vezes Eu assisto Vou a um show E o cantor O cantor O artista Identificou Olha Quem tá na bateria É lá de São José do Rio Preto É impressionante Como nós temos Não só O artista Que tem o nome Mas pessoas ligadas A música O Zé Neto Cristiano Tá fazendo sucesso E eu quero aqui dizer Eu quero confessar isso Que essas pessoas Normalmente não aparecem Não são a vitrine Mas eles são responsáveis Por toda aquela organização Pelo show E os nossos empresários Também do setor Eu me encontrei Com Se não me engano O Felipe Que Trouxe pra cá O festeja O Felipe Dá o show O Felipe Um jovem E quantos outros empresários Nós temos no setor Porque é isto Não é apenas É um conjunto de fatores É a questão física Mas sobretudo O potencial humano Que temos Em São José do Rio Preto Ele escolheu o Rio Preto Deixa eu te fazer Ribeirão Preto Deixa eu te fazer Rio Preto Pela cidade ser sertaneja Eu vou pedir um break aqui Vou voltar já já Pra falar de política Com o prefeito Adinhe Araújo Deputado Adinhe Araújo Só pra fechar A Arena Mutius Tá na porta do prefeito E a Expo Rio Preto Também tá na porta do prefeito Pra realmente mudar A cara da Expo Rio Preto Em 2017 Tenho certeza Que você vai Nomear um bom secretário Da agricultura Uma pessoa do meio Porque eu vejo Que muita gente Que tá aí À frente de alguns cargos Rio Preto Que não tem nada a ver O cara tá lá Não sei se é interesse político Mas tem que colocar assim Na minha concepção Uma pessoa que saiba Que saiba E entende do assunto Então eu tenho certeza Você que é um homem inteligente Um homem empreendedor Sucesso absoluto Na política Você por onde passou Eu sou seu fã Muito tempo Não é média não Sou muito verdadeiro Eu acho que o Rio Preto Tá muito bem escolhido O prefeito de Rio Preto Tá aqui o Edinho Araújo Eu tenho certeza Que essa sua administração Vai ser melhor Do que as outras Que você fez As outras foram excelentes Mas eu tenho certeza Que você vai fazer melhor Do que você fez E eu tenho certeza Também Que tá na sua pauta Essa arena multiuso Pra Rio Preto E também Que a Expo Rio Preto Possa voltar Como você falou aqui Há 10, 15 anos E na sua gestão Quando você foi prefeito De 2001 a 2008 A Expo Rio Preto Era show de bola Então eu espero Que você possa então Enxergar isso com carinho Pôr em prática E poder realmente Realizar isso No momento certo No momento oportuno Viu? Muito legal Vamos em frente Nessa linha Porque é isso Que Rio Preto precisa De eventos Eventos que geram emprego E que geram renda O prefeito tem que ter Esta convicção E liderar Esses movimentos Eu vou pedir um break Rapidinho O pessoal do canal 27 Da NET A gente volta já já Aqui diretamente Dorana CP Em Rio Preto Pelo canal 27 Da NET Pelo Face Face Carlinhos Pinheiro E pelo Face Do Arena News TV A gente volta já já Sinônimo de qualidade Tradução A Faria Veículos Tem toda a linha Volkswagen Para você escolher O melhor modelo Para você e sua família E o que é melhor? Sempre com os melhores Preços e condições De pagamentos espetaculares Para você fazer Sempre o melhor negócio Além disso Para deixar seu Volkswagen Sempre no Vim Na Faria Veículos Você encontra Uma completa sessão De peças originais E uma oficina mecânica E funilaria especializada Treinada na própria fábrica Se preferir Conheça nossa sessão De seminovos Veículos 100% certificados Com procedência de garantia Para frotistas Taxistas Produtores rurais E microempresários A Faria Veículos Oferece as melhores oportunidades E condições Para seu negócio Andar Cada vez mais Para frente São oito concessionárias Nas cidades de São Paulo Catanduva Olímpia Votoporanga Fernandópolis Jalis Em São José do Rio Preto Venha conhecer Uma Faria Veículos Mais perto de você E descubra por que Comprar seu Volkswagen Na Faria Vale muito mais A Santa Casa de Saúde Aliada Santa Casa de Rio Preto Oferece cobertura total Aos seus usuários E ainda cobre Os melhores preços Do mercado Santa Casa Quase um século De muita saúde Sozinho É bom Compartilhar a adrenalina É muito melhor Mulher Tome uma atitude Diferente Você sabe Qual o segredo Da receita? Tudo começa Pelo açúcar Quente comigo Caravelas 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 O açúcar Que adoça Sua vida Caravelas Caravelas Pra ter disposição E alegria Caravelas Caravelas O açúcar Que contagia Caravelas É mais saúde Caravelas Por energia Não vivo Sem este açúcar O açúcar Do meu dia a dia Uau! Açúcar Caravelas Lar doce lar Para toda Rio Preto Estamos ao vivo Pelo Facebook Da revista Country Fever Face aí Do Carlinhos Pinheiro E também pelo Face Do Arena News TV .com Recebendo Nessa manhã De quinta-feira Em Rio Preto Prefeito Edinho Araújo Foi eleito agora A prefeito 2017 Edinho Que ainda Continua Deputado Federal Edinho Vamos falar agora De São José do Rio Preto O que você está pensando Nessa Nessa empreitada Que você vai ter Um abacaxi Para descascar A partir de janeiro Você já preparou Já nomeou Os seus secretariados Aqueles que vão assumir Legal Já está preparando Para administrar bem a cidade O que você está pensando Para o pessoal de Rio Preto Saber um pouquinho Do Edinho Quais são as metas Os planos do prefeito Edinho Bom Carlinho Primeiro nós temos Um programa de governo Foi com base Neste programa Que A população Os eleitores De Rio Preto Nos elegeram Prefeito Primeiramente Eu quero agradecer Permita que mais uma vez Eu agradeça Todas Essas pessoas Que acreditaram em mim Nas eleições De 2 de outubro Mas agora Palanque desmontado Agora É São José Do Rio Preto Portanto É este o espírito E agradeço E sou o prefeito De toda a cidade Nós estamos Com uma comissão De transição Em contato Com a administração Atual Muda-se o prefeito Dia 1º de janeiro Mas a cidade É a mesma A cidade É São José Do Rio Preto É isto É isto que importa É isto que está Em discussão E que deve ser O objetivo De todos aqueles Que representam Que são Empreendedores Dos trabalhadores Este tem que ser O objetivo Governar para todos Em uma cidade Cada vez mais democrática Que respire Participação Então Comissão De transição Montada Em contato Para que nós tenhamos Todas as informações Necessárias Para que possamos Saber como está Cada setor E traçar o perfil Daqueles que estarão À frente das pastas Para que auxiliem O prefeito Nesta missão E neste grande desafio Que é governar Esta cidade De quase Meio milhão De pessoas E que é maior Que muitas capitais Do Brasil Os critérios Pessoa competente Para nos ajudar A governar Honesta Que tenha Tempo integral E comprometimento Comprometimento Com a cidade Com a causa Que seja uma pessoa Que consiga Olhar na frente Porque o administrador Ele tem que ter A visão de futuro O trabalhador Na sua luta diária Pela sobrevivência Para botar comida Na mesa Para corresponder A expectativa Da família Muitas vezes Não tem condição De pensar a cidade E Cabe Aqueles que lideram Aqueles que tem Esta visão Porque ao receber 113 mil 377 votos Pois é Eu recebi Procuração Dessas pessoas Para falar por elas E portanto Eu não me esquecerei Todas as decisões Que eu tiver que tomar Eu vou pensar Nessas pessoas E na cidade Como um todo A saúde A educação A segurança Recentemente Teve uma onda De estrupo na cidade Você pôde acompanhar Pelas redes sociais A própria imprensa De Rio Preto Focou isso Você já está pensando Algo aí Para a partir de janeiro E seu mandato Para 2017 Já começar Principalmente a saúde A educação Mas a questão Da segurança Em Rio Preto Eu sei que tem Alguns bairros Em Rio Preto Que são um pouco Aquela coisa carente Que precisa melhorar Que você já está vendo Dando uma resumida Bom, acho que é bom Começar pelo lado A Pelo lado B Eu acho que ele tem Que melhorar bem Eu vou começar Primeiro pela saúde Eu vou melhorar A segurança de Rio Preto Instalar algumas câmaras Em alguns pontos Estratégicos da cidade O que você já está pensando Edinho? Bom, primeiramente A cidade precisa De uma manutenção permanente Eu quando entrei Aqui na sua casa Nesse auditório Ali Naquela Área de lazer No estúdio Onde estão Os seus jornalistas Todos trabalhando Na recepção Eu percebi Um carinho E um zelo Eu percebi Que você tem Uma manutenção permanente Eu não vi nada Quebrado Nada fora do lugar A cidade É isto Obrigado A cidade A cidade é a casa De todos E aí A responsabilidade É do prefeito Mas à medida que você Tiver a colaboração Das pessoas Dos moradores Você trabalhar De forma educativa Você tem Também a colaboração E é isso Que a cidade precisa Eu, por exemplo Você sabe que eu gosto De cidade limpa Eu quero o Rio Preto A cidade mais limpa Do Brasil Eu quero a cidade Uma cidade bonita Eu quero uma cidade Bem conservada E qualidade de vida Eu quero uma cidade Com boa educação Com boa saúde E para tanto Nós precisamos De ter Esse entusiasmo De todos E os recursos São grandes Ou pequenos Os recursos São minguados São tempos De vacas Magras Aí que tem Que imperar A criatividade É no momento De crise Que você põe a cabeça Para funcionar Que você Tem que Doar um pouco mais Da sua capacidade E do seu espírito De luta Trabalhar mais Trabalhar mais Então É com esse espírito E tendo A consciência exata De que não faço nada Sozinho Aqui eu percebi Que você valoriza Muito a equipe Me chamou a atenção Quando você abriu o programa Que bacana Você mencionou Um a um Isso Porque nós temos Essa sensibilidade De saber das pessoas Que são sensíveis A isso E eu valorizo As pessoas Respeito a todos Eu acho que isso é fundamental Você respeitar E você ter A consciência De que todos Podem dar uma contribuição E às vezes esperam Esperam Um convite do prefeito Para participar Então Há muitas formas De participação E a população Deseja isso De forma transparente Honesta Hoje a sociedade Está muito consciente Sociedade Não suporta mais Políticos Que não tenha Princípios Que não tenha valores Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para a dona Valdeci Minha mãe está na recepção Aqui Ah que alegria Sua foi incondicional Olha que ela ficou sabendo Que você viria para cá Para não De manhã Oito horas da manhã Já estou lá E o Paulinho Também Que é cunhado Do Doriva O Doriva Que jogou Na seleção Agora Fazendo sucesso Como técnico Foi campeão Pelo Ituano Pelo Vasco da Gama Recentemente Estava no Santa Cruz Recife Então Um abraço Para o Paulinho Está na recepção Também Conhece Sabe da sua luta E sabe também Dessa carreira De conquistas E vitórias Na política Um abraço Para todos Carlinhos Permita que eu Desse abraço Em todos Eu acho que O que fica da vida É este relacionamento É isso Se as pessoas Entendessem Que vale a pena Trabalhar pela cidade Fazer o bem Para o próximo Contribuir Para que as pessoas Possam ser felizes É isso que fica Da vida É esse bom relacionamento Você já tem Alguns nomes De algum secretariado Que você já nomeou Vai nomear Aguardia primeiro Já Ou ainda Você está em sigilo Absoluto Ainda escolhendo A dedo Esse aqui Eu acho que É a pessoa ideal Para comandar Essa secretaria Esse aqui Ainda vou ver Ou você ainda está Escolhendo A dedo Eu estou analisando Eu estou analisando Sim Eu vou intensificar Hoje A partir de hoje Uma conversa Principalmente Na área da saúde Com o doutor Eleuses Que é o nosso Candidato Nosso vice-prefeito Eleito Foi candidato E comigo Nós ganhamos As eleições Nós Juntamente Com o conjunto De partidos Coligados A quem eu agradeço Então vou intensificar Essa conversa Com o doutor Eleus Que é um médico Respeitado E essa é uma área Que exige Muito cuidado E já Uma preparação Quanto mais Antecipada Para que Possamos enfrentar Os grandes desafios E a partir daí Nós vamos também Já Fazer A indicação E os nomes Nós estamos ainda Em fase final De conclusão Doutor Nadim Cury Provedor de Santa Casa De Rio Preto Mandando um grande abraço Para você Ah o Nadim Grande figura Provedor Da Santa Casa Grande presidente Do Monte Líbano Quero agradecer Muitíssimo você Viu Nadim E mandar um abraço A todo o pessoal Da Santa Casa Nós somos recebidos Eu e Eleus Por muitos Por muitas pessoas Mas não me esqueço Do carinho Com o qual Fui recebido Aí na Santa Casa Um grande abraço A você Nadim Nadim Que dispensa comentário De verdade Bom Para fechar Aqui então Faltam três minutinhos Para a gente fechar Eu não tenho mais tempo Aqui Eu queria mais uma vez Agradecer a toda a direção Do canal 27 Da NET Agradecer Toda a minha equipe Obrigado Jair Vilas Boas Ao nosso amigo Robinho Senegrafista Juju Toda a equipe Rafael Daniel A todos que estão Nos acompanhando Felipe Também aqui O coronel Luiz Vicente Nos bastidores Está nos acompanhando E a todos A todos aqueles O China O Fabrício Não é Fabrício E na verdade Parabenizar Em nome do prefeito Adin Araújo Rio Preto Que na minha concepção Rio Preto escolheu bem O prefeito Adin Adin Eu queria dar um abraço em você Eu só vou te pedir uma coisa Para você Faça uma boa administração Que você sabe fazer isso Você sabe fazer política E para ter certeza Que Rio Preto Escolheu bem Você Mais uma vez A frente da prefeitura de Rio Preto Outra coisa Que Deus Te dê muita saúde Muita energia positiva Que você possa ter saúde Para poder administrar Como você falou Rio Preto É uma cidade bonita Você vai fazer de Rio Preto Uma cidade limpa E eu vejo que Rio Preto Também é uma cidade De qualidade de vida Obrigado por ter vindo Muito honrado É verdade Agradecer sobretudo A Deus Que nos tem dado Esta força E a você Para abenizar também Por esse brilhante Trabalho Eu acho que é isso Que a cidade precisa Precisa De gente entusiasmada Sobretudo Entusiasmo Você tem Você sabe que A palavra entusiasmo Vem Significa Ter Deus No coração E é isso Que nós temos Deus no coração E aí As coisas acontecem E nós temos que continuar É com esse espírito E fazer de Rio Preto Essa cidade É referência nacional Obrigado Adin Parabéns Viu Pela conquista Um beijo aí Para a Juju Está nos acompanhando Obrigado Juju Na verdade a Juju Você tornou a repórter Revelação da TV Viu Adin Parabéns Juju Parabéns ao Coronel Vicente A toda a equipe Que está aqui Um grande abraço Filho da terra de Olímpia Filho da terra de Olímpia Filho da Olímpia Olímpia é a terra Da minha mulher Da Maria Elza Nos casamos lá Nos casamos lá Olímpia é uma grande cidade Que integra aqui A nossa região A nossa metrópole Futura metrópole Bacana Legal Galera do 27 Um abraço no coração Lembrando que terça-feira Tem o Arena News Ao vivo Pelo canal 7 Da NET Canal 27 Canal Minha Mida Vivo TV Ao vivo Todas as terça-feiras Das 16 Às 17 30 Arena News Ao vivo E lembrando Nós temos aí O programa Carlinhos Pirna Externa Pelo canal 27 E pelo canal 7 Da NET Lembrando Revista Country Fever 10 anos Revista oficial Do Barretão Com seu stand Já 6 anos E na verdade A única mídia mensal Do rodeio nacional Do agronegócio Country Fever E lembrando também Adin Que nós estamos aí Com a concessão Da Country Fever FM Uma concessão Para Guapessu Ela já está na web 24 horas www.caltryfeverfm E agora Com o prefixo 97.7 Em breve E aí Para mais de 30 cidades A Caltryfever FM Então está aí A Caltryfever Fazendo parte Do grupo De comunicação Do Carlinhos Pirna Está aqui então Prefeito e deputado Adin Araújo Aqui no canal 27 da NET Voltamos aí Na próxima terça-feira Aqui Só que Nas 4 da tarde Às 5 e meia Pelo canal 7 27 E vivo Canal 6 Valeu galera Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho